SIC Rural. Oferecimento Supremax. O máximo em nutrição animal. Casa da Lavoura. Produtos agropecuários. LocMac. Aluguel de estruturas para evento. Apoio Sebrae. Informações ligue 0800 570 0800. Começando mais um programa SIC Rural. E desde já agradecendo a sua audiência nos quatro cantos do nosso tão belo estado de Rondônia. Agradecer você também que participa através das redes sociais, mandando seus vídeos, sua sugestão de matéria ou mesmo os comentários. Porque o programa é assim. É feito pra você, pra contar a sua história. É o programa SIC Rural, valorizando o trabalho do homem do campo e trazendo as novidades do agronegócio. O que acontece aqui no estado de Rondônia e também na região norte do país. E você já confere os destaques de hoje do programa SIC Rural. A história de um produtor de Giparaná que chega a colher coiabas com cerca de 800 gramas cada uma. Um agricultor que é apaixonado pela lida no campo. E é cheio de boas histórias do dia a dia na roça. A família de agricultores aposta em lavoura cacaueira. E já plantou mais de 250 mudas de cacau clonal. E ainda, previsão do tempo, cotação rural, tudo isso em muito tempo.